E aí o Elton falou assim para mim, Olavo, e no caso de eu pegar, por exemplo, um celular, um PC, ao invés de ligar direto na entrada da mesa, eu vou passar pelo multicabo, então eu estou aqui na House Mix, por exemplo, tem um PC, tem um celular, eu quero usar o multicabo e quero mandar esse sinal aí para a mesa. Eu posso usar as entradas P10, eu preciso de direct box, não preciso, vamos lá. Quando eu estou falando do áudio de um celular, onde eu vou pegar um cabinho aqui de um lado, eu vou colocar um P2TRS para eu poder ter o L e o R, aquela conexão P2, ele solta estéreo ali para mim, e do outro lado desse cabo eu vou ter dois conectores P10TS. Então, num conector eu tenho sinal direito, no outro eu tenho sinal esquerdo do meu computador, celular, tablet, o que for. Se isso estiver na cara do Gol, estiver direto ali na frente da UI24R ou da XR18, são sinais de linha, eu posso simplesmente espetar em um parzinho de canais da mesa ali, por exemplo, canal 5, 6, no P10 da mesa. Por quê? Porque o P10 da mesa está preparado para receber sinal de linha e é isso que eu estou entregando para eles. Agora, se eu estiver lá na house mix, eu estou distante da mesa, e esse sinal que eu estou entregando é um sinal estéreo, mas ele não é balanceado. Como eu vou percorrer uma grande distância até chegar à mesa, eu preciso ali, na própria house mix, colocar ou duas direct box iguais, mesma marca, mesmo modelo, ou uma direct box dupla, e inserir esse áudio num parzinho de direct box ou numa direct box dupla, para que eu tenha o meu áudio convertido para sinal balanceado. Esse é o primeiro propósito da direct box nesse caso, porque eu convertendo tanto o componente L quanto o componente R em balanceado, eles vão poder percorrer longas distâncias aí no multicabo. Só que, por consequência, quando a direct box faz essa conversão, ela também converte de sinal de linha para sinal de microfone. Então, eu só tenho que ficar esperto que quando chegar na mesa propriamente dito, eu não vou usar o P10, eu vou usar o XLR, porque quando a direct box converteu para mim de não balanceado para balanceado, ela, de lambuja, baixou para sinal de microfone. Então, eu preciso colocar o XLR da mesa. Então, para quem está com o computador longe da mesa, está jogando sinal direto no multicabo e está tendo problema, está tendo ronco, ruído aí, direct box para o computador também. Bem-vindo, bem-vindo.